Salve Rafa, iniciando mais um vídeo pra vocês, finalmente tamo de volta, tamo como? Não, chinelão, bermudão, camiseta, logo os dedos tio, por quê? Tô indo trabalhar domingão mano, aí lá eu coloco o tênis, o tênis tá aqui na mochila, e mano, tá no calor do carai, velho, você é louco, eu dormi sem cobertor e com ventilador ligado, tá nas preces, vamos ver se é nas preces, aí você desiste né, vem na bota, Música 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 Chora a fase, olha lá no retrovisor, Música 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 Ah, não. Ah, eu já vou lá. Mas busca, rapa, eu acho que não, né, o motorzinho ficou na bala, quando em motor, rapa. Ai, cara, e buraquila pra gente ficar assim. Tenho que copiar o óleo, tô indo direto pra loja de moto, entendeu, bota aí de boa. Então vai dar uma parte de cima de novo, entendeu. Preciso completar o óleo, como foi pra vocês no vídeo, dando uns pinquinhos, tá ligado. Aí desceu um pouco do óleo. Arrumei o retrovisor, como vocês podem ver. Descavamento eu pintei, tá vendo. Mano, tá a chave, amor. Tá a chave. A mal feia, eu tirei uma foto. Aí eu falei, nossa, que coisa feia. Ao mesmo tempo eu comprei o spray, tá ligado. Rapaziada, eu choro pra vocês que eu queria fazer um caminho mais longo hoje, mas como tá com o óleo desse jeito... É bom não arriscar. Vou comprar o óleo e o óleo chega pra mim e pra mim sempre tá completando, tá ligado. Eu não vou trocar não, porque o óleo já é novo. E aí, rapaziada. Tô marcando de rodograu. Adivinha quem vai? Vinicius do Grau. Os moleque de moto, não dá uma desbaratinada. É longe? É, é, é. Rodoanel? É, é, é. Marcha. Marcha. Entendeu? Não parar pra nada, rapaz. Tamo aí vendo esses negócios aí pra nós. Mano, eu gostei demais desse escapamento, rapaz. Agora quero pôr uma borracha aqui, ó. Virado pra cima. Faz barulho como se fosse filtro, mano. Eu coloquei um tipo um cano, tá ligado. E passei durex em volta e dei uma volta. Mano. Tá, pô, meu. Bó, bó. Falei muito louco, já. Saudade que eu tava pra gravar pra vocês, rapaz. Ontem eu gravei, só que aí acabou a bateria. Eu deixei carregando, carregando, tá ligado. As duas. Mano, ela para na lenta certinha, rapaz. Nossa, que bagulho gostoso, é a lenta, cara? Você vem assim, ó. Não sei mais. Coloca a Neutron, é lá. Ele é gostoso demais rapaz Ele não tá ligado Você vê que o BOGY tá zero É o dos 500 mano A minha só falta agora É Fazer uma Eu acho que eu quero trocar o motor Não sei, vou ver Esse motor tá muito forte mano Não sei ainda não Vou ver o que eu faço Aí talvez eu vou trocar Vou por Vou ir por ali, mano, pela praça E já corta caminho pela minha rua Certa, né, Jão? 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 O carona 19 Certa, né? Vem, olha, aqui também Eu acho que eu saio muito serio de casa Vigi, olha mano Aí foda mesmo Aí foda mesmo